Eu já comprei brinquedo pras crianças, já preparei as malas pra mudança Agora eu tô devendo e me fudendo como eu vou pagar Eu já tentei fazer algo diferente, mas sempre acontece com a gente Boleto tá chegando, estão me cobrando, como é que eu vou escapar? Eu acho que pra ter certeza que as contas vão fechar em dia Trabalho todo dia, trabalho todo dia Eu já tentei fazer de tudo que eu podia, mas já me assina Trabalho todo dia, trabalho todo dia E agora o que eu vou fazer? Não tenho escolha, não tenho medo aqui de poder Bora trabalhar que eu tenho conta pra pagar Despertador tá tocando, não tem escolha Sai de mim se eu não levantar Segunda-feira eu chego no trabalho Meu chefe já tá bravo pra caralho Parece que sou feito de otário onde eu vou parar Se eu chego atrasado, sou disciplinado Salário descontado eu vou pro saco Não adianta tentar, não vou se importar As contas tão crescendo e vão chegar Eu acho que pra ter certeza que as contas vão fechar em dia Trabalho todo dia Trabalho todo dia Eu já tentei fazer de tudo que eu podia, mas já me assina Trabalho todo dia Trabalho todo dia Eu acho que pra ter certeza que as contas vão fechar em dia Trabalho todo dia Trabalho todo dia Eu já tentei fazer de tudo que eu podia, mas já me assina Trabalho todo dia Trabalho todo dia Trabalho todo dia